Olá, minha tia Radina Mara. Estamos com saudade de vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui por hora para agradecer a Deus pela tua vida e a você por ter sido essa tia tão amorosa, tão carinhosa. E eu sou muito grato a Deus pelas tias que eu tenho. E eu tenho um carinho muito grande por vocês. E a senhora é uma pessoa que pode passar o tempo que for, mas é a mesma pessoa, o mesmo carinho, se doa, faz qualquer coisa para ver a gente bem. Então, é o chamego da família. Eu te amo muito. Parabéns pelo teu dia. A senhora é uma grande mãe, uma grande tia, uma grande filha. Te admiro muito de coração. Estamos com saudade. Vamos realizar nosso sonho de botar todo mundo juntinho, montar aquela comemoração e vamos sorrir como nunca sorrimos antes em poder ver e juntar a família num momento de alegria, num momento de comemoração e festejo. Eu te amo muito. Te cuido. Um beijão para minha vovó aí, tá bom? Eu amo muito ela. Estamos com saudade. Oro para que Deus sempre dê muita saúde para ela. Um grande abraço, meu tio, e amamos todos vocês. Beijo.